Vaqueira rainha, vaqueira rainha, toda vaqueira madeira o chave ao casarinha Vaqueira rainha, vaqueira rainha, toda vaqueira madeira o chave ao casarinha Depois do vaqueiro rei, agora é a vaqueira rainha Segura no forró, Diego C. Demoral, tá com nóis Tem todo vaqueiro, faz o que ela faz Se engana quem pensa que ela não é capaz Não duvide dela, não duvide dela Porque os vaqueiros tiram o chapéu pra ela Não duvide dela, não duvide dela Porque os vaqueiros tiram o chapéu pra ela Arranca, tampa aí, foi tá preparado A vaqueira rainha, tá sempre do meu lado Arranca, tampa aí, foi tá preparado A vaqueira rainha, tá sempre do meu lado Vaqueira rainha, vaqueira rainha Toda vaqueira madeira o chapéu pra sarinha E vaqueira rainha, vaqueira rainha Toda vaqueira madeira o chave ao casarinha Segura! Vai! Vamos dançar, vamos dançar! Nem todo vaqueiro faz o que ela faz Se engana quem pensa que ela não é capaz Não duvide dela, não duvide dela Porque os vaqueiros tiram o chapéu pra ela Não duvide dela, não duvide dela Porque os vaqueiros tiram o chapéu pra ela Arranca, tampa aí, foi tá preparado A vaqueira rainha, tá sempre do meu lado Arranca, tampa aí, foi tá preparado A vaqueira rainha, tá sempre do meu lado Vaqueira rainha, vaqueira rainha E vaqueira rainha, e vaqueira rainha E toda vaqueira洲, diruxado é o braçarino E vaqueira rainha, vaqueira rainha Toda vaqueira洲, diruxado é o braçarino E vaqueira rainha, e vaqueira rainha Toda vaqueira洲, diruxado é o braçarino Arranca a tapo e manda a boi, menino E vamo dançar forró Vendo é seu raqueiro, eles o juntam, ele forró, pescudão É o tipo a monte, o rei das vaquejadas E a bicha é poão, valeu Matheus Olha aí, sucesso novo do Tio Xavi, aí seu forró de homem Com posição, meu parceiro Zeni Marreiro Bora galera, massa de poeira dos homens Vamo nós E a minha vida é viver apaixonado, bebelo desesperado Por causa dessa mulher Se eu não parar e dar um jeito na minha vida Eu discuto dessa bandeira e vou morar no cabaré O tempo todo eu só tô comendo água O coração cheio de mágoa porque ela não me quer Ela jogou o chame pra cima de mim Olha o cantor ficou assim doido pro que der e vier Seu rebolado me deixou alucinado Agora eu tô apaixonado, tô balançando É no balanço, é no balanço, é no balanço dela É no balanço, é no balanço, é no balanço dela Olha que eu tô alucinado por causa dessa doze Manda abração todo especial, meu parceiro doutor Wendel Vai me chorarzinho, olha aí o que é forró Já minha vida é viver apaixonado, é fido desesperado Por causa dessa mulher, se eu não parar e dar um jeito na minha vida Eu discuto dessa bandida e vou morar no cabaré O tempo todo eu só tô comendo aqui o coração cheio de mágoa Porque ela não me quer Ela jogou o jami pra cima de mim, olha o cantor ficou assim doido pro que der e vier Seu rebolado me deixou alucinado, agora eu tô apaixonado no balanço É no balanço, é no balanço, é no balanço dela É no balanço, é no balanço, é no balanço dela Olha que eu tô alucinado por causa dessa Olha que eu tô alucinado por causa dessa É no balanço, é no balanço, é no balanço dela É no balanço, é no balanço, é no balanço dela Olha que eu tô alucinado por causa dessa É no balanço, é no balanço, é no balanço, é no balanço dela Ela mexeu com a minha mente, balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda produzida, muito excitante E sabe ser fiel, e sabe ser amante E sabe ser fiel, e sabe ser amante E sabe ser fiel, e sabe ser amante E deixa ela dançar, e deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Ela mexeu com a minha mente e balançou meu coração Que novinha linda que me enche de tesão Toda bonitinha e muito excitante Sabe ser fiel e sabe ser amante Sabe ser fiel e sabe ser amante Sabe ser fiel e sabe ser amante Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Deixa ela dançar, deixa ela mexer a bunda Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Não vai ser uma dança que vai mudar sua postura Essa vai tocar no céu pessoal, me preocupa de aqui J.G.Som, Pedro Brava, Sônia de Aguá Baredão das Tóquias de Tadurã do Norte, ó terra abençoada Bota, 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 menino Agora sim esse morto, meu amigo Vitor, Serena e Vierpina Baredão posto pessoal J.G.Som, Pedro Brava, Sônia de Aguá O quanto vou sofrer, vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe O quanto vou chorar, o quanto vou sofrer Vamos conversar, não posso te perder Ninguém é de ninguém, aprendi nessa vida Quem vive de ilusão é mágico, eu e você Faz tempo que tá tudo acabado Dá uma chance, o amor vai por mim Tava tentando, mas não conseguia A pior coisa é quando se acabar o amor E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Isso é só uma fase ruim Não acabe com a gente assim Meu amor não me deixe Meu amor não me deixe Meu parceiro Gilardo, CD de Marcos Sou no CD de Cascavel Moral Tamo junto, pais Vai me avisar no momento Julinho Soros da São Meu parceiro Santiago, CD de Graça, Ceará Alô, pessoal de Pavonegan Alô, meu parceiro Elison, CD do Swing, é esse, pá É do onde eu que eu tô O vozinho da farra Quando eu passei o arco estornado É de Carlos Comperto, vai Sérgio, meus e máquinas Pode parecer mentir Mas na verdade te amo Por mais que você mentir E às vezes te abandono Confesso que foi um erro O pia dos meus efeitos Mas não deixo de amar Às vezes me pego sozinho Com quatro chorando Tento conversar com você Vem logo me julgando Mas brinco, me xingo de tudo Que sou o pior homem do mundo Mas na verdade é que você Salveu os meus efeitos Eu sabe que no mundo Não existe um ser perfeito Eu sei que fui ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um parque e motel Na verdade é que você Salveu os meus efeitos Eu sabe que no mundo Não existe um ser perfeito Eu sei que fui ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um parque e motel Arco estornado Barra pesada R. Moral Grava tudo R. C. Deus Pode parecer mentira Mas na verdade te amo Por mais que você mentira Que apenas te abandono Confesso que foi um erro O pior dos meus efeitos Mas não deixa eu te amar Mas eu te pego sozinho No quarto chorando Tento conversar com você Vem logo me julgando Faz brinco, me xingo de tudo Que sou o pior homem do mundo Mas na verdade é que você Só vê os meus efeitos Eu sabe que no mundo Não existe um ser perfeito Eu sei que fui ausente Mas sempre fui fiel Nunca troquei minha casa Por um parque e motel Na verdade é que você Só vê os meus efeitos Eu sabe que no mundo Não existe um ser perfeito Eu sei que fui ausente Mas sempre fui fiel No campo eu tenho a casa por um quarto de motel Olha meu parceiro Danilo do horizonte E canto o panedão Olha o taço do panedão Cabeça, produção Regis, mercador Olha o macinho, produção Cavacupo, regis, sedês É Danilo que eu dou O vozinho da farra Olha a pegada aí da preferência, menino A pegada voltou hoje, é fim Olha a novinha DCF+, E as batrizinha com seu ringa Maravilha, miro amado E pra mostrar o seu talento Desce, desce, desce E novinha toparam não e sobe, sobe, sobe E pra mostrar o seu talento Black Cedês É o cangalha que faz, é o cangalha que faz Jutei o chote de Manaus com o viseiro do vaqueiro É o cangalha que faz, é o cangalha que faz O louro, os outros, para e trocar, agradável, ver Alô, galera de Manaus, você toca a porra, cangalha Para a academia, fica em forma, a gesta do Amichandre É como diz o ditado O sol nasceu pra todos E minha estrela também sabe brilhar Toca forró, é pra quem tem talento Swing no gogó pra fazer o povo dançar É como diz o ditado O sol nasceu pra todos E minha estrela também sabe brilhar Toca forró, é pra quem tem talento Swing no gogó pra fazer o povo dançar E hoje em dia é muita imitação Cheio de cantor vaqueiro e rei de paredão Até pra dar alô tem que ser igual Só sabe copiar falando Tem que respeitar a forma de dançar O jeito de inventar Vou fazer diferente, eu vou inovar Juntei o chote de Manaus com o viseiro do vaqueiro Forró, o cangalha faz e cola sobre os forrozeiros É o cangalha que faz É o cangalha que faz Juntei o chote de Manaus com o viseiro do vaqueiro É o cangalha que faz É o cangalha que faz O novo som dos paredores pra agradar os forrozeiros É o cangalha que faz É o cangalha que faz Juntei o chote de Manaus com o viseiro do vaqueiro É o cangalha que faz É o cangalha que faz O novo som dos paredores pra agradar os forrozeiros É como o desuditado, o sol nasceu pra todos E minha estrela também sabe brilhar Tocar forró é pra quem tem talento Swing no gogó pra fazer o povo dançar É como o desuditado, o sol nasceu pra todos E minha estrela também sabe brilhar Tocar forró é pra quem tem talento Swing no gogó pra fazer o povo dançar E hoje em dia é muita imitação Cheio de cantor vaqueiro e rei de paredão Até pra dar lô tem que ser igual Só sabe copiar falando e tem que receitar O manto de cantar, o jeito de dançar Por fazer diferente eu vou inovar Juntei o chote de Manaus com o piseiro do vaqueiro Forró, cangalha, faz inovação do sol É o cangalha que faz, é o cangalha que faz Juntei o chote de Manaus com o piseiro do vaqueiro É o cangalha que faz, é o cangalha que faz O novo som dos paredes pra agradar o vaqueiro Repirer o seu Abração, meu amigo Marquinhos Assistência técnica em celulares Abração meu irmão Amba, Luiz de Marça, Zalumei Vem, balança com o pau Agora Tiago Rocha Lecce Deus Existe a galangeria Lecce Deus Lecce Deus Lecce Deus Forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, bebe uísque no cocó, espole e colher a dedo Vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, derrubou boi na paz e faz amor um trem inteiro É mais uma loucancária, é mais um de Robin Samponeiro Acorda o chavadeiro Lequecidez Checa no forró, nunca anda só, é considerado Vaqueiro respeitado, cavalo, quarto de milha, tem a criação Dez mil cabeçado e gato, uma maroca, um paredão Checa no forró, nunca anda só, é considerado Vaqueiro respeitado, cavalo, quarto de milha, tem a criação Dez mil cabeçado e gato, uma maroca, um paredão e sobe o brito do sucesso E as vaqueiras respondem, chama na bota vaqueira, chama na bota vaqueira E sobe o brito do sucesso E as vaqueiras respondem, chama na bota vaqueira, chama na bota vaqueira Vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, bebe o uísque no gogó Escolhe mulher a dedo Vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, derrubou boi na paz e faz amor um trem inteiro Vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, bebe o uísque no gogó Escolhe mulher a dedo Vaqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro, derrubou boi na paz e faz amor um trem inteiro Chega no forró, nunca anda só É considerado vaqueiro, respeitado, cavalo, parto de milha Tem a criação, dez mil cabeças de gado, uma maroca, um paredão Chega no forró, nunca anda só É considerado vaqueiro, respeitado, cavalo, parto de milha Tem a criação, dez mil cabeças de gado, uma maroca, um paredão E solta o grito do sucesso E as vaqueiras respondem E as vaqueiras respondem Chamada boda vaqueiro E salta o grito do sucesso E as vaqueiras respondem Chamada boda vaqueiro Baqueiro, forrozeiro, vaqueiro, forrozeiro Pede uísque no gogó Escolhe mulher a dedo Vaqueiro, forrozeiro, olha vaqueiro, forrozeiro Derruba o boi na paz e faz amor um trem inteiro Paqueiro, forrozeiro, paqueiro, forrozeiro Pede o whisky no gogó, escolhe mulher a dedo Paqueiro, forrozeiro, paqueiro, forrozeiro Derruba o boi na faixa e faz o ouro do rebiteiro Black City